Agora, Band News em Forma, tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News em Forma, com Camila Hirsch e Bruna Barone. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Barone e comigo a treinadora que te bota para mexer mesmo quando você não quer, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. A gente tem que mexer na cabeça, né? Porque a gente fica convencendo para não ir, mas a gente tem que vencer. Então eu estou aqui do lado, sempre do lado para puxar, incentivar, se movimentar, Bruna. Bom, o programa está totalmente dedicado hoje ao Dia Mundial do AVC, que é celebrado em 29 de outubro. Acidente vascular cerebral é a principal causa de morte no Brasil, com cerca de 300 vítimas por dia. Os principais fatores de risco são hipertensão arterial, diabetes, doenças cardíacas, sedentarismo, poluição do ar e tabagismo. E como é que a gente faz para se prevenir? Como é o tratamento do AVC? Como é a vida depois de sofrer um AVC? São questões que a gente vai responder a partir de agora, aqui no Band News em Forma, com dois convidados. Fernando Gomes, médico neurocirurgião e neurocientista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo, um prazer enorme te receber. Muito obrigado, é um prazer incrível estar aqui com vocês, falando sobre um assunto tão importante, que impacta sobretudo na vida e na qualidade de vida. Obrigado, viu Camila e Bruna, vamos trabalhar. É isso aí, também está com a gente a Thais Cecílio, que é enfermeira e sofreu um AVC há três anos. Hoje faz um trabalho muito importante de conscientização, fala sobre esse assunto nas redes sociais. Thais, um prazer enorme te receber também. Prazer enorme estar aqui com vocês e eu estou muito feliz de estar participando aqui hoje com vocês. Legal, bom, a gente vai falar bastante sobre a história da Thais, né, passando por vários tratamentos aí depois que ela sofreu um AVC. Mas antes, doutor, vamos discutir alguns conceitos, né, introduzir o assunto para os nossos ouvintes. Eu queria começar te perguntando se qualquer pessoa pode sofrer um AVC? Qualquer pessoa pode sofrer um AVC. É lógico que existem fatores de risco e a gente vai conversar bastante sobre isso. A gente sabe que uma em cada seis pessoas no mundo podem apresentar o problema. Isso são dados da Organização Mundial do AVC. E a gente sabe que no Brasil são mais de 100 mil mortes por ano. Então, é um problema sério, é um problema que tem fatores de risco que são modificáveis, principalmente para que as pessoas possam viver mais e, sobretudo, viver melhor. Doutor, e a gente pode, tirando os fatores de risco, a gente pode dizer, por exemplo, quando a pessoa foge um pouco dos fatores de risco, que qual é a chance de uma pessoa ter? Porque o que mais assusta é a gente ver pessoas que estão fora, às vezes, desses fatores de risco terem um AVC, né? Olha, se você pegar causas que são indiretas, em termos de, tirando os fatores de risco, vamos falar um pouquinho do fatores de risco, vai. Pressão alta, diabetes, estresse crônico, o consumo de cigarro, álcool, drogas ilícitas, como, por exemplo, cocaína, ter colesterol alto. Se a gente pegar outros problemas que a pessoa já nasceu com eles, então, questões congênitas, como, por exemplo, uma malformação cardíaca ou cardiovascular, problemas relacionados com a coagulação do sangue, uma predispensão maior de ter formação de trombos e coágulos, aí sim, a gente tem uma situação que pode ser mais observada, inclusive, na faixa etária pediátrica. Mas, por exemplo, uma mulher, idade fértil, que usa anticoncepcional e, junto com isso, associa o consumo do tabaco, é um fator de risco que já está comprovado para ter um AVC. Então, existe, sim, um risco inerente, aí a carga genética acaba influenciando, por isso que é tão importante a gente entender o histórico da nossa família. Pode parecer meio mórbido, mas é importante a gente saber do que morreu o avô, do que morreu o tio, pai e mãe, se já faleceram também, qual foi a causa principal, tem famílias que o câncer acaba sendo um problema maior, um traço identificado, mas, numa grande maioria, as questões cardiovasculares estão presentes, e aí vai ser um infarto agudo no miocárdio ou um AVC, que, infelizmente, acaba aí terminando com a vida da pessoa. Ao identificar tudo isso e descartando os fatores de risco que podem justificar um AVC, a gente fica atento ao estilo de vida sempre. Doutor, e por que o anticoncepcional potencializa a probabilidade de ter AVC? Quando existe essa combinação da utilização de anticoncepcional vioral com o consumo do tabaco, aumenta a chance de existir trombose cerebral. Então, o que ocorre? O vaso sanguíneo, responsável pela retirada do sangue, no caso, ele apresenta uma chance maior de formar coágulos. E, com isso, porque infarto, quando a gente fala AVC, geralmente a gente pensa nos dois tipos mais comuns, né? Primeiro, o acidente vascular isquêmico, aquele que entope um vaso, uma artéria, que está levando o sangue para o cérebro. Ou, então, o hemorrágico, que acontece quando, por exemplo, um aneurisma se rompe, ou devido à pressão arterial sistêmica elevada, existe um extravasamento de sangue para dentro do cérebro. Mas você também pode ter casos de AVC relacionados com a trombose das veias. E, nessa situação, essa combinação mulher e idade fértil, utilizando o anticoncepcional vioral, que, por si só, não é um problema único, principalmente quando associado com o tabagismo. Aí, sim, você aumenta muito a chance de formar trombo, e isso pode provocar um problema na drenagem venosa e um infarto venoso cerebral. E entre o isquêmico e o hemorrágico, qual deles é mais comum de acontecer? Olha, o isquêmico, ele é muito mais comum. Cerca de 80% a 85% dos casos acontecem pelo isquêmico. Se a gente entender que o cérebro é um órgão, como qualquer outro do corpo, a grande diferença dele é que a nossa consciência está sediada ali dentro, né? Ele depende do suprimento sanguíneo com oxigênio e glicose em níveis estáveis sempre. Para que o neurônio, que é a célula que tem o seu papel principal em estabelecer sinapses e garantir tudo isso, que a gente sabe que é possível, né? Ou seja, receber informações do mundo físico através dos órgãos de sentido, desejar fazer um movimento, planejar, executar, imaginar, criar coisas e tudo mais, ele depende desse oxigênio e glicose em níveis contínuos. Imagina que a gente tem quatro vasos que levam sangue para o cérebro. Dois na frente do pescoço, que são as arterias carótidas, e dois atrás do pescoço, que são as arterias vertebrais. Eles se unem dentro da cabeça, numa estrutura que a gente chama de polígono de Willis, e depois todo o encéfalo recebe sangue por pequenos vazios. Quando um vaso sanguíneo desse entope, ou porque um trombo, um êmbolo se deslocou e ocluiu essa artéria, ou então devido a uma placa de aterosclerose, que foi aos poucos fechando, 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 até que entupiu o vaso de forma definitiva, aquela parte do cérebro que deveria receber oxigênio e glicose, deixa de receber. E aí, então, existe a confirmação do acidente vascular isquêmico, que acaba acontecendo em 80%, 85% dos casos. E aquela parte que deixou de receber o oxigênio e a glicose, depois de cinco minutos, ela passa por um processo de morte. E muitas vezes, se prontamente o indivíduo não for atendido, isso pode se transformar numa situação irreversível, e até mesmo com sequelas, que depois a gente vai falar sobre isso também, a reabilitação vai ser o único remédio. Deixa eu aproveitar, então, pra colocar a Thaís aqui na conversa. Thaís, você tem 36 anos, é da área da saúde, né, trabalha como enfermeira, e eu vi um texto seu dizendo que você nunca imaginou que isso pudesse acontecer com você, e a gente nunca imagina mesmo, né? Conta pra gente, então, como é que foi ter que lidar com os efeitos do AVC? Então, foi muito difícil, a minha família sofreu muito, os meus amigos, mas, assim, a gente não pode deixar, não pode desanimar, né? Eu sigo em frente com muita positividade, com muita fé em Deus. Eu tenho feito o processo de reabilitação até hoje, continuo evoluindo. Esses dias, eu até consegui fazer um movimento novo. A reabilitação é fisioterapia, terapia ocupacional, a neuromodulação, agora também tem o exobutz, e tem os esportes também que me ajudaram, me ajudaram muito. Eu fiz, né, e faço jiu-jitsu, natação, são esportes que ajudam muito na minha reabilitação também. O Band News Informa tá com os microfones abertos pro Fernando Gomes, médico neurocirurgião, e a enfermeira Thaís Cecílio. A gente tá conversando sobre AVC. Camila Hirsch tem uma questão pra Thaís. Thaís, e quando que você teve o AVC? Eu imagino que 33 anos, você falou que há 3 anos, você teve uma idade nova. Como que foi? Eu sofri o AVC hemorrágico, né? Foi assim, eu senti uma forte dor de cabeça, mas assim, uma dor de cabeça que eu nunca senti antes na minha vida. Eu não tenho nenhum fator de risco. Eu também, né, tive Covid. O meu AVC não teve um diagnóstico fechado. E eu fiquei com sequelas, né? Eu não consegui... Eu não consigo mobilizar o meu braço. Eu não tenho movimento do meu braço e da minha mão. Embora eu consiga já fazer muitas coisas. Eu tenho um pouco de afasia que eu me embolo um pouco nas palavras. Eu repito muito. E eu agarro muito. Eu não consigo contar direito uma história com início, meio e fim. Às vezes eu me perco. E é isso. Você falou que sentiu uma dor muito forte. E aí, o que aconteceu? O meu marido me levou para o hospital e eu saí de casa andando, falando. Eu só estava com uma dor de cabeça muito, muito, muito forte. Eu me lembro de no meio do caminho para o hospital, eu falava assim, pelo amor de Deus, para em qualquer hospital, porque eu não estou aguentando de dor de cabeça. Eu estou desesperada. E aí, chegando nesse hospital, eu consegui passar o meu quadro clínico. E aí, depois, eu parei. Parei de falar, parei. Não conseguia. O meu lado direito já ficou todo paralisado. O meu marido, que também é médico, quando fez a tomografia, eu me lembro do meu marido falando putz, é um AVC. E aí, eu depois apaguei. Não me lembro de mais nada. E uma coisa engraçada, todas as minhas alucinações que eu tive eram com o trabalho, entendeu? Por isso que eu acho que se o estresse não foi um fator predominante, tenha sido um fator que somatizou, né? Que somou para ocorrer o AVC. Eu fiquei 43 dias internada ao total. E eu passei por duas cirurgias, que foi uma craniectomia descompressiva. E depois eu fiz uma cranioplastia. A Academia Brasileira de Neurologia estima que até 90% dos casos de AVC podem ser evitados com o controle dos fatores de risco. Por isso, a gente está recebendo hoje o neurocirurgião Fernando Gomes para explicar como a gente pode se prevenir. E também a enfermeira Thaís Cecílio, que sofreu um AVC, está vivendo uma vida completamente diferente agora, está contando a experiência dela. A gente ouviu há pouco como foi esse momento em que ela sofria o AVC. E algo muito importante, doutor Fernando, é que quando a pessoa apresenta esses sintomas, a primeira coisa é fazer justamente isso, né? É ir direto para o pronto-socorro, não aguardar uma consulta médica por causa dessa dor, que é uma dor muito diferente da dor da cabeça, né? Do que a gente tem geralmente, né? Da cefaleia. Exatamente. Veja, a maior parte dos casos de acidente vascular encefálico são do tipo isquêmico, como já falamos anteriormente, 80%, 85%. Mas uma outra porcentagem é do tipo hemorrágico. Em vez do vaso entupir, nessa situação, existe uma ruptura do vaso e um transbordamento de sangue para um lugar onde ele não deveria existir, que é no meio do tecido cerebral ou por volta do mesmo, onde a gente chama de giros e sucos e cisternas. O que que acontece? Nessa situação, diferente do isquêmico, a pressão intracraniana, ela aumenta subitamente. E esse aumento da pressão intracraniana é o que explica essa dor de cabeça insuportável que a enfermeira Thaís nos relatou. De fato, né? O estresse, ela trabalha como enfermeira. Então, a gente sabe, a gente que é da área da saúde, que a preocupação faz parte do nosso dia a dia. E, além disso, o antecedente de ter tido coronavírus, que é uma coisa nova. A gente sabe que existe uma associação em fragilidade dos vasos e até mesmo isso apareceu no consultório pacientes que depois tiveram COVID referindo a algum declínio cognitivo ou alguma alteração do comportamento e quando a gente estudava percebia que existiam alguns vasos trambosados, talvez devido à própria manifestação clínica inflamatória do coronavírus. Então, não dá para dizer que foi isso, mas existem fatores envolvidos para explicar o processo. Cabe dizer também que existem motivos intracranianos congênitos que podem justificar um acidente vascular cerebral hemorrágico, como, por exemplo, a ruptura de um aneurisma cerebral, um cavernoma, que é uma malformação vascular dentro do tecido cerebral, que de repente fica quieta e de repente ela pode simplesmente sangrar, ou uma malformação arteriovenosa, que não foi o caso da Thais, porque senão isso seria descrito para ela no momento da cirurgia inicial que ela fez para alívio do crânio. Por isso que ela fez uma craniectomia descompressiva. É uma medida extrema para alívio daquela pressão intracraniana elevada. Então, sem a tábua óssea configurando o seu contorno no cérebro, isso permite que o órgão possa, na verdade, como ele vai estar edemaciado e mais inchado, tenha mais espaço até que esse processo inflamatório venha a se resolver. Fato é que, geralmente, você consegue detectar se uma pessoa está tendo AVC com uma regra mnemônica bem simples que eu gosto de falar, isso está muito divulgado nas redes sociais e isso é importante que todo mundo saiba. A palavrinha SAMU, S, se você está na dúvida que a pessoa na sua frente está tendo AVC, você pede para ela sorrir e você verifica como está a mímica facial. O A, você pede para ela se levantar e te dar um abraço e com isso você consegue perceber como é que está a motricidade do corpo. M, você pede para a pessoa cantar uma música, por exemplo. como o acidente vascular encefálico da Thaís provavelmente foi do lado esquerdo, ela não contou isso para a gente, mas eu suponho como neurocirurgião. Por quê? Porque ela teve uma sequela motora do lado direito e junto com isso uma alteração para a fala e nós sabemos que na maior parte das pessoas a linguagem ela fica no hemisfério esquerdo cerebral. Então você pede para a pessoa fazer o M. Se qualquer um desses problemas estiverem configurando, olha, o U de urgência é ligar o 92 ou como o marido dela prontamente fez levar um serviço de saúde porque tempo nessa situação é manutenção da vida, é redução de sequela e veja, a Thaís precisou fazer uma craniectomia descompressiva depois de um período de internação, fez a reconstrução do crânio com uma cranioplastia e graças a Deus está no caminho da reabilitação com uma melhora e um estilo de vida que eu tenho certeza compatível com conduzir a sua família e a sua vida em frente. Doutor, e o que as pessoas podem fazer se existe uma grande possibilidade de evitar o AVC? O que a gente pode fazer para evitar isso? Eu gosto de usar também uma outra regra mnemônica que eu batizei como método ASAS. A, alimentação saudável. Primeira coisa, evitar o sobrepeso, evitar fritura, evitar gordura, evitar embutido, evitar o consumo excessivo de sal que tem uma grande correlação com a hipertensão arterial sistêmica que muitas vezes não dá sintoma nenhum. A pessoa não sabe que tem pressão alta. Muitas vezes vai saber só quando tem um problema como um infarto agudo do miocárdio ou um AVC. Então, assim, prestar atenção com a alimentação. O S do método ASAS, sono reparador, manusear tanto a questão do estresse como entender que é importante descansar, que é um período em que todo o equilíbrio neuroquímico do nosso cérebro, do nosso corpo, acaba sendo restabelecido. O outro A, atividade física. Mais uma vez, a questão do sedentarismo traz um grande risco para a pessoa manifestar um acidente vascular encefálico. Mas vamos adiante. Evitar o tabaco. A gente já tem uma comprovação direta que o cigarro ele aumenta a chance de AVC. Evitar o consumo de álcool excessivo. Evitar o consumo de drogas. Aqui eu citei principalmente a cocaína porque essa droga faz com que a pressão arterial aumente demais e acaba sendo uma causa de muitas vezes pessoas com 18, 19, 20 anos de idade ter um AVC. Controlar o colesterol e isso obviamente você vai precisar fazer um exame para detectar se tem alguma alteração e enfim, se tiver diabetes tratar o diabetes. Parece fácil tudo isso que eu estou falando mas muitas vezes a gente acaba ficando ludibriado pela própria vida, pelos próprios compromissos e deixamos isso passar porque quando a gente é novo o que acontece o corpo de alguma maneira ele faz uma correria para restabelecer o equilíbrio só que pode ser tarde demais em algumas situações por isso identificar todos esses fatores que eu falei e sobretudo estar disposto a ter um estilo de vida mais regrado é algo que pode impactar na prevenção de uma forma definitiva do acidente vascular cerebral. Thais, você disse que pratica vários esportes agora mas como o doutor dizia é algo que a gente tem que fazer desde sempre antes de você sofrer o AVC você praticava alguma coisa e como que tem sido hoje? Eu me alimentava eu me alimentava super bem além de praticar musculação hoje eu faço os esportes como eu já tinha dito aqui o jiu-jitsu e a natação eu ainda tenho eu tenho dificuldade com o braço então assim alguns alguns movimentos eu ainda não consigo fazer e na natação eu já consigo dar um giro com o meu braço então eu estou seguindo por esse caminho e esse caminho tem me ajudado bastante. O quadro da Thais também e Thais imagino você falou muito dessa história do estresse ele é tão importante se a gente for contar três anos atrás foi exatamente na época do Covid e você no campo de frente ali como enfermeira tendo exposta com certeza a Thais acho que deve ter quase que largado a profissão né Thais depois ou não? Então hoje foi um momento de fato muito difícil hoje eu não retornei à minha profissão até devido à minha dificuldade com a minha mão com o meu braço e assim eu ainda não sei se de fato eu quero voltar a exercer a minha profissão mas isso é algo que também eu vou definir mais pra frente quando eu tiver que tomar essa decisão o neurocirurgião Fernando Gomes e a enfermeira Thais Cecílio são os convidados de hoje do Band News Informa pra falar sobre AVC doutor você falava há pouco sobre como o corpo dos mais jovens consegue se regenerar digamos assim de forma mais rápida responde de forma mais rápida no caso do AVC quando ele acontece em pessoas mais idosas então ele é mais grave depende do tamanho do local e da gravidade do caso como se mostra mas pegando um exemplo exatamente igual em um jovem em um idoso eu tô falando imagina ambos tiveram ali a obstrução da artéria cerebral média distal pro lado esquerdo é de se esperar que o jovem por ter um cérebro que ainda acaba tendo uma capacidade de neuroplasticidade bastante desenvolvida ele possa ter um processo de reabilitação mais satisfatório isso não é uma regra absoluta mas nós sabemos por exemplo que até mesmo o AVC não esse que a gente tá falando de uma maneira tão pronunciada é uma causa também de demência na terceiridade nós chamamos de demência cérebro-vascular é como se pequenos AVCs forem acontecendo dia a dia no decorrer de uma vida inteira e a pessoa chega por exemplo com 80 anos com o cérebro bastante acometido mas não de uma forma tão intensa como o entupimento de um vaso único então assim no jovem existe uma predisposição maior a que essa reabilitação tenha uma resposta ainda mais eficiente e quando a gente fala reabilitação a gente fala de um trabalho multidisciplinar integrado então é um papel incrível desempenhado pela fisioterapia pela terapia ocupacional pela fonoaudiologia pela neuropsicologia musicoterapia e muitas outras terapias que podem ser na verdade associadas ao estilo de vida da pessoa depois do AVC para que neurônios remanescentes sejam recrutados para que a função final seja dada por exemplo a comunicação por exemplo a locomoção e assim sucessivamente tem até um livro que eu escrevi há um tempo atrás eu gostaria de falar que pode ajudar bastante o livro chama exercícios e posturas para o paciente com sequelas de acidente vascular cerebral e outras doenças neurológicas e aqui a gente traz um livro ilustrado com dicas exercícios posturas para ajudar muitas vezes infelizmente ainda no nosso país nem todo mundo consegue ter acesso a todo esse processo de reabilitação como deveria agora o exemplo da Thais é marcante entrar dentro do caminho ou permanecer dentro do caminho do esporte o esporte ele vai mexer com motivação ele mexe com foco ele mexe com atenção e coordenação motor então assim é uma forma suave agradável e contínua para se reabilitar o cérebro que sofreu um acidente vascular encefálico a taxa de mortalidade de AVC em países pobres é três vezes maior do que em países ricos globalmente é a segunda causa de morte da população e a gente abriu espaço para falar sobre prevenção e tratamento do AVC com o neurocirurgião Fernando Gomes e a enfermeira Thais Cecílio Camila Hirsch com você doutor Fernando e quem teve um AVC qual a chance dessa pessoa ter novamente se ela não tiver por exemplo dentro do quadro de uma predisposição muito acentuada olha se nada for feito em relação a mudança do comportamento e dos fatores de risco é uma chance muito grande e quase inerente que vai acontecer novamente dependendo da gravidade e da severidade que o cérebro foi acometido no evento inicial a mortalidade pode ser imediata dependendo por exemplo de uma ruptura de aneurismo não dá nem tempo de chegar no hospital ou até mesmo de médio prazo ou longo prazo estou falando aí de 30 dias 40 dias 50 dias depois do acidente vascular cerebral um fator de risco que existe comprovadamente para se ter um AVC é ter tido um AVC previamente por isso que quando a gente fala daqui países mais desenvolvidos a chance da mortalidade acaba sendo menor e porque isso tem uma relação com o rápido atendimento o rápido alinhamento do paciente de uma forma mais saudável de se viver do que em lugares em que fica difícil a pessoa chega num posto de saúde não tem médico ou não tem um atendimento pronto e rápido porque existem tratamentos avançados dependendo do AVC você pode lançar mão de terapia endovascular então vai lá tira o trombo ou então a utilização de medicamentos como trombolíticos como anticoagulantes até mesmo uma neurocirurgia e quanto mais rápido você consegue diagnosticar e tratar esse paciente mais viável fica o cérebro desse indivíduo existe até uma situação dentro do AVC só pra você ter uma noção que chama acidente isquêmico transitório o indivíduo tem um entupimento de um vaso só que na verdade não leva a uma sequela definitiva por algum motivo recanaliza o fluxo sanguíneo cerebral naquela região se restabelece e a pessoa não teve o AVC ela só experimentou uma situação ruim de não ter chegado sangue com oxigênio e glicose de forma adequada mas isso também é um fator de risco porque ela pode estar claudicando aquilo foi um sinal de que se nada fizer o acidente vascular cerebral pode chegar de uma forma definitiva doutor me corrija se eu estiver errada na pergunta mas foi algo que me ocorreu aqui o que acontece exatamente na região onde a pessoa sofreu o AVC o que acontece com os neurônios naquela parte faz sentido essa pergunta? faz sentido naquela parte onde não chegou o sangue de forma adequada ou porque o vaso entubiu ou porque houve um extravasamento do sangue os neurônios morrem e existe uma área em volta que nós chamamos de área de penumbra os neurônios estão sofrendo um baixo fluxo cerebral é essa área que a gente quer preservar por exemplo um evento isquêmico que acontece de uma forma muito súbita e você não consegue rapidamente restabelecer o fluxo e nem sempre isso é possível por exemplo comprei um vaso você não vai conseguir rapidamente corrigir aquela situação rapidamente eu estou falando minutos até chegar a fazer o diagnóstico isso vai ser complicado então a área central ela realmente deixa de existir e se for uma área central muito importante a pessoa pode ter uma sequela definitiva eu te dou um exemplo a área da fala a pessoa pode ficar a área fásica a área da motricidade ela pode ficar sem mexer um lado do corpo a área responsável pela visão ela pode ficar cega a parte do córtex cerebral pode até depois evoluir com epilepsia como uma sequela desse acidente que teve agora a área que está em volta é uma área que nós chamamos de penumbra penumbra de sombra que se eu corro em tempo hábil e consigo oferecer novamente nutrientes para esses neurônios eles não vão morrer de forma definitiva e a pessoa até melhora aquela melhora que você observa depois do tratamento inicial que acontece depois de 3, 4, 5 dias depois disso em que está estabelecido onde existiu a morte daquele pedacinho do cérebro aí só a reabilitação com o recrutamento de neurônios de outras áreas para ajudar a desempenhar a função então não significa que a pessoa teve um AVC agora e não está mexendo lá do corpo que vai ser dessa maneira para sempre existe a possibilidade primeiro dessa área de penumbra ela não está funcionando naquele momento portanto você não tem um movimento mas assim que você trata novamente ela volta a funcionar e a pessoa volta a mexer o corpo ou até mesmo depois na reabilitação neurônios próximos daquela região são recrutados e na verdade ajudam o indivíduo a se movimentar novamente a Thais chegou a citar que ela teve alucinações né é algo comum isso pode acontecer por vários motivos dependendo da região onde existe o acometimento do fluxo sanguíneo cerebral por exemplo uma área responsável pela memória uma área responsável pela parte emocional do cérebro pelo sistema límbico pode provocar alterações da nossa percepção e até mesmo o baixo fluxo sanguíneo cerebral pode provocar um certo torpor e até mesmo coma então algumas pessoas referem experiências que são muitas vezes desagradáveis são únicas pode ter junto com isso tontura zumbido percepção distorcida da fala das outras pessoas ou até mesmo do ambiente Thais eu vi um vídeo seu muito bacana de você fazendo um novo movimento como você citou aqui no início do programa e esse trabalho imagino que seja muito desafiador mas é justamente por causa do desafio que eu imagino que você continua fazendo porque é aí que vem a evolução Sim, sim eu penso que a gente não tem que desistir de nada dessa vida e eu sempre fui uma pessoa de lutar muito então assim por que não lutar pela minha recuperação plena por que não não dá o meu melhor na minha reabilitação eu eu continuei e continuo até hoje como eu disse né eu tive eu ganhei um movimento depois de três anos de AVC lutando trabalhando fazendo muito esforço e assim a gente também tem que ter uma abordagem positiva quando se trata do AVC porque tem muitas pessoas que que acabam se deixando levar pelo desânimo pela tristeza e aí eu penso que que tudo bem ter momentos de tristeza mas assim no outro dia é levantar a cabeça e seguir em frente eu também tenho os meus momentos meus dias né de tristeza mas eu prontamente não me permito ficar nesse lugar já levanta a cabeça e fala Thaís vamos embora vamos em frente que você tem um objetivo para alcançar e você precisa alcançar esse objetivo como é no seu dia a dia você tem alguma coisa que você não consegue fazer ainda que você fazia antes então eu não consigo ainda muito bem digitar no teclado eu ainda tenho uma dificuldade eu não consigo também muito bem ainda prender o meu cabelo eu tenho uma certa dificuldade e eu não consigo escovar os dentes de uma maneira de uma maneira correta do que é correto entendeu eu não consigo fazer coisas de casa mesmo assim eu consigo assim dar um jeito mas não consigo resolver o problema de fato entendeu eu consigo fazer mas do meu jeitinho você demorou quanto tempo depois que você sofreu o AVC para voltar a ter esses movimentos que você tinha perdido antes então a perna eu demorei uns 20 dias mais ou menos para recuperar o movimento da minha perna eu precisei fazer fortalecimento quando eu saí do hospital e o braço eu consegui fazer o meu primeiro o meu primeiro movimento mesmo com dois meses após o episódio do do AVC o Band News informa vai chegando ao fim a gente está falando sobre AVC com o neurocirurgião Fernando Gomes e com a enfermeira Thais Cecílio que falava pouco sobre a vida dela depois do AVC Thais e como que é a sua sensação dentro da atividade física é muito prazerosa assim eu me sinto realizada e eu sempre fico me perguntando poxa por que eu não comecei a fazer isso antes eu vi aliás que você participa de uma uma espécie de associação de outras pessoas que sofreram também AVC justamente pra criar ali uma uma parceria né pra passar por isso juntos sim a gente ajuda muitas pessoas que que sofreram AVC a os familiares também de pessoas que que sofreram AVC a gente tem grupos no no WhatsApp a gente tem grupo de escuta grupo que dá um suporte de maneira geral deixa aqui o nome dessa é uma associação que vocês tem como é que chama é associação de dos AVCistas perfeito então quem quiser participar né enfim de alguma maneira se envolver tá convidado aqui então né Thaís muito convidado todo mundo vai ser muito bem-vindo legal bom quero agradecer demais a entrevista com o médico neurocirurgião e neurocientista do hospital das clínicas de São Paulo Fernando Gomes doutor muito obrigada viu pelas explicações até uma próxima muito obrigado um prazer sempre estar junto com vocês e vamos cuidar da nossa saúde para evitar o AVC e também agradeço a participação da enfermeira Thaís Cecílio que nos ajudou a ver aí os caminhos possíveis na vida depois de um AVC Thaís muito obrigada boa recuperação tenho certeza que ela vem aí os movimentos que eu tenho acompanhado nos seus vídeos são muito inspiradores viu sua jornada é muito inspiradora parabéns muito obrigada vocês pelo convite eu adorei participar desse momento e eu também queria mandar deixar né um recadinho para quem sofreu AVC para quem não sofreu AVC que é o seguinte a gente só vence amanhã se a gente não tiver desistido hoje então assim continuem lutando acreditando com muita fé não desistam de vocês obrigada Thaís obrigada doutor Fernando Camila hora de ir embora quem quiser treinar com você como é que faz? é só me procurar no Instagram no arroba Camila underline aquele risquinho embaixo H-I-R-S-C-H boa semana Bruna para você boa semana a todos os ouvintes da Rádio Band News FM lembrando que você pode acessar a íntegra dos programas Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br tem também a nossa playlist lá no YouTube canal da Rádio Band News FM e no Spotify é só procurar o perfil Band News em Forma se cuidem e até a próxima você ouviu Band News em Forma